Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Lodi e esse é o canal Arts by Natália Lodi e quem não é inscrito ainda pode se inscrever, né, por favor, aqui embaixo, já deixa seu like e depois mais para o final do vídeo, eu prometi, se você quiser comentar, fica à vontade, me ajuda pra caramba e compartilhar também, né. No vídeo de hoje, nesse vídeo, ah, primeiro, já peço desculpas pela minha voz, eu tô meio rouca, assim, saindo de um resfriado, alergia, tudo junto, né, o tempo ficou diferente, aí a gente já sabe que o negócio pega, às vezes a rinite ataca, enfim, né, tô meio assim saindo, mas eu queria muito gravar esse vídeo. Eu tô usando esse lápis aqui pra complementar o meu colorido, que depois vocês vão ver, vou colorir junto com vocês um pedacinho do livro Fairy Tales, aqui, ó, vou até mostrar já, tô colorindo esse livro aqui, uma ilustração desse livro, Fairy Tales, da Emily, não sei ler esse nome do meio, Lidi Hall, eu não sei, ou Berg, né, eu não sei ler, não sei qual é a nacionalidade dela, mas enfim. Depois eu vou mostrar, é, colorindo um trechinho usando esse lápis aqui, porém, o que que tem de diferente nesse lápis da Stadler, é, aquarelável, e por que que ele é tinted, por que que chama assim, né, é, ele é da linha Design Journey, que acho que é um curso que eles fizeram, eu não tô muito bem inteirada disso não, mas dentro da, da caixa de um outro lápis de 72 cores dessa Design Journey, vem explicando sobre um curso que eles fizeram, esse livreto, ele veio na, junto do lápis de 72 cores, aí eu acho que foi assim, foi um ciclo de, aqui, art class, né, foi um ciclo de, de, de aulas e tal, tem até círculo cromático aqui, eu juro que eu nem, nem parei pra olhar isso daqui, eu acho que eu peguei na Calunga, quando eu comprei esse lápis, eu, tá rolando esse livrinho aqui, nas minhas coisas, já tem um tempo, eu nunca parei pra olhar, pra ler, mas, eu acho que foi essa, é, um curso online, Design Journey, tá escrito aqui, eu vim toda desinformada pra gravar o vídeo, né, mas, eu vim mais, na verdade, mostrar como é, como é que eu uso esse lápis aqui, só, só pra dizer que é da linha Design Journey, então, é, tá, caiu, depois eu peguei, o que que ele tem de diferente, vocês podem ver, que ele tem o corpo, é, não, tá, refletindo minhas luminárias aqui, ele tem o corpo, assim, todo grafite, tá faltando duas cores que eu tô usando aqui, tô no meio do colorido, aí eu tirei pra usar, ele tem o corpo todo grafite, justamente porque ele, ele tem grafite na, na composição da mina dele, se eu não me engano, a Derwent também tem um lápis, assim, e eu tô de olho nele, né, tem 24 cores o da Derwent, esse daqui, ele veio na lata, né, que eu já, já gosto pra gente, os únicos tipos de, de caixa que eu guardo são os de lata, os papelão, acetato, tudo eu jogo fora, porque eu não consigo gostar disso, enfim, esses lápis, eles tem mesmo grafite na composição, assim, profissionalmente, eu não sei exatamente pra que que existe esse tipo de lápis, mas, pro meu uso aqui, eu adaptei aqui, pras ilustrações, pra, pra como eu gosto de colorir, eu adaptei eles, eu não, não aquarelei, eu aquarelei só pra testar, é, tem até aqui, ó, aqui embaixo, ele já vem mostrando as cores aquareladas, como que fica, porque quando a gente usa ele seco, vocês vão ver, que ele fica, mais assim, a cor do grafite, mas ele fica com uma nuance, eles são muito macios, assim, são macios na medida certa, não fica esfarelando, nem nada, eu tô usando aqui um papel offset, tá, é um papel offset, se eu não me engano, eu acho que é um offset de 180 gramas, ele fica com uma tonalidade bem levinha, mas, o que mais se destaca, é que são cores escuras, e você pode usar pra fazer, eu não sei se tá dando pra ver, aquele brilho do grafite, tá vendo? Mas você consegue ver, que fica uma nuance de marrom, e daí, como que a gente sabe a cor, de cada, de cada lápis desse, esse aqui na parte de trás dele, ele vem, é, mais ou menos aqui, não sei se a câmera vai tá mostrando tão exato assim, ele vem a tonalidade, da qual ele, ele fica, né, depois de aquarelado, mas mesmo seco, como eu tô usando de seco, a gente consegue perceber, deixa eu chegar mais perto, mesmo usando ele seco, a gente consegue perceber, uma tonalidade diferente, talvez ele sozinho, fique difícil de, de enxergar, eu vou fazer com uma outra cor aqui, esse daqui é roxo, ele é roxo na parte de trás, aqui, esse outro aqui, ele é marrom, aqui, dá pra ver que é diferente, então eu tô aqui com essas duas cores, ó, é, eu achei que existia uma referência, ah não, tem referência assim, que por acaso, essas cores aqui, terminam com o número 6, ó, é G6 e G76, o G deve ser porque é grafite, eu acho, tô chutando, que deve ser isso, por isso que eles colocaram a letra G, deixa eu até ver na, depois nas referências, se o G é por causa de grafite, né, mas, eu vou fazer aqui um, um riscadinho, só pra vocês verem a diferença, como é que a gente consegue ver, eles são macios justamente, porque eles tem grafite na composição, olha como tem uma tonalidade leve de roxo, e aqui tem uma tonalidade bem leve de marrom, isso daqui é bom pra gente, principalmente, porque eu gosto muito de fazer contraste, então, isso daqui me facilita muito, a, não ficar presa só no sépia, no preto, é, nos tons de, de, de marrom, ou de cores neutras, mais escuras, assim, é, eu ganho um pouco mais de versatilidade, e eu gostei, por quê? Por ele ter grafite na composição, ele pinta bem por cima de qualquer tipo de lápis curto, não é igual você usar um, um lápis grafite 6B, por exemplo, é, que é bem mais macio, esse daqui eu acho que equivale, mais ou menos aí, a maciez do 2B, no máximo, assim, porque ele não é tão extremamente macio, senão vocês iam ver ele esfarelar pra caramba, porque essa folha tem uma leve textura, esse G1, aqui, pra vocês verem a diferença de tonalidade, que ele fica no papel, como se fosse um SWOT, assim, eu não tô querendo gastar muito eles, não, porque eles não foram, vou dizer que eles não são muito baratos, não, assim, em comparação com os lápis profissionais, por exemplo, eu paguei num preço, assim, bem, é, bem em conta na Calunga, foi 75, se eu não me engano, foi 75,90, mas eu já vi ele por mais caro, tá, é, eu não senti necessidade de aquarelar ainda, porque eu gosto das cores dele secas mesmo, mas eles são exatamente essas cores que tem aqui, tá vendo, esse que eu peguei agora, é a mais clara, no caso, essa daqui que eu peguei agora, equivale a esse daqui, a esse lápis, então, essas são as cores aquareladas, porém, como eu falei, eu uso pra fazer contraste, de acordo com a cor de base, que eu tô usando, daquela área que eu tô preenchendo, ou, eu uso assim, de acordo com, com a cor de base, ou, eu escolho um, e uso pra, ilustração inteira, mas é muito raro fazer isso, é muito raro, eu acho que eu nunca fiz, na verdade, eu sei que eu posso fazer dessa forma, mas eu acredito, eu acho que eu nunca fiz, porque eu usei pouco, esses lápis aí, aqui tem escrito em várias línguas, mas eu tô pegando alguma língua, que eu entenda, tem português aqui, lápis aquarelável, de cor, tá aqui, cadê, até perdi, tô pequena que é essa letra, lápis aquarelável, de cor misturada com grafite, dois efeitos muito diferentes, e um, num único lápis, quando utilizado, a seca, apresenta cores mais tenues, com a cara, com o caractere escuro do grafite, ao misturar com água, as cores brilham, sem perder esse, esse cará, carácter, é porque tá com português, Portugal, por isso que eu tô achando estranho, esse carácter atenuado, pela grafite, mina macia e densa, madeira proveniente de floresta, certificada com projeto de gestão, florestal e reflorestamento, aí junto com esses lápis tinted, que a gente não consegue usar eles sozinhos, a não ser que se queira fazer uma coisa assim, só pra colocar, o contraste mesmo, junto com eles, eu tô usando aquele lápis pastel da Norma, porque eles são bem macios e tal, porque, de tanto que, que esse lápis, ele é bom, esse tinted, ele é peculiar assim, né, é único, é singular, é, de tanto que ele é diferente, ele, eu percebi que, por cima de alguma cor, eu vou pegar um super soft aqui, por cima de uma cor, vou pegar até o tom que eu tô usando bastante, que é a cor 748, essa daqui é da minha caixa de 5, 550 ainda, mas eu identifiquei ela na cor, na caixa de 100, que vem com a referência, aqui, vou fazer uma base assim, média, não tô aplicando totalmente a força aqui, não tô fazendo uma camada absurdamente pesada, mas aqui, é, cheguei mais pertinho, eu vou pegar aquele com a tonalidade marrom, aí quando a gente faz, uma, eu acho que eu tenho que chegar mais perto, quando a gente faz ali, imagina que aqui é uma área de contraste, né, eu quero fazer ali, movimentos circulares, escurecer, a partir do lado direito aqui, aí você vai riscando, vai fazendo normal, movimentos circulares, aí volta e meia você faz o movimento, vai e vem, aí tu vai conseguindo escurecer, a área que você quer, aqui pode pesar um pouco mais a mão, degredo normal, imaginando que a gente tá usando sépia, ele faz papel de sépia, praticamente, só que eu achei que por ele ter o grafite assim, e não ser um lápis totalmente encerado, como os lápis de cor, ele fica muito marcado, o movimento que você tá fazendo, por exemplo, aqui é olho nu, eu tô conseguindo ver melhor, mas eu vou chegar bem de pertinho, pra vocês verem, como é que fica marcado aqui, tá vendo que dá pra enxergar, os movimentos circulares aqui, que eu fiz, né, ó, aqui eu tô no vai e vem, aqui eu não tô cobrindo, todos os poros de papel, dá pra ver que eu não fiz, uma pressão muito forte com a mão, mas aqui, eu achei difícil, na hora do colorido, até, até por cima de uma camada, mais levinha, vou até fazer aqui, ó, uma camada mais levinha, ó, bem levinha, eu achei difícil, tirar essa marcação, que ele faz de lápis, por isso que eu, apelei aí, como eu sempre faço, pra cores pastel, e o da Norma, que é bem, é bem macio, né, bem pigmentado, bem macio, aí eu sabia que eu ia conseguir tirar, que eu ia conseguir tirar, essa marca que faz o lápis com grafite, só que, eu já estava acostumada, a pegar o meu lápis 2B, pra fazer a área de sombra, por cima do lápis de cor mesmo, ou até por baixo, aí eu já estava meio que usando o lápis pastel, depois do pastel, pode usar neon também, e por aí vai, aí o céu é o limite, ó, como é que fica marcada, agora os poros do papel estão sobressaindo a marca do lápis, aí assim, você tem que ter um controle com ele, ou até mesmo não usar a ponta extremamente fina, pra que faça menos marcas possível, aí o que que eu tô, como é que eu tô usando ele? Com uma cor de base, daí eu venho com ele, faço a minha área de sombra, dissolvo ele por cima da cor, aí pra tirar essas marcas, eu tô vindo com o lápis pastel, a partir daqui mais ou menos, no degradê, ó, e venho misturando a cor de baixo, a cor grafite, com a cor pastel, não tô fazendo direitinho aqui não, porque é um rascunho, só pra vocês entenderem, vocês vão entender melhor no colorido que eu tô fazendo, aí depois, se precisar, eu venho, aí é questão de ir ajustando, né, aí eu venho, eu tô usando também às vezes o branco, meu branco aqui é o da Derwent Drawing, só que já tá tão pequenininho, que não tem nem mais o nome do lápis, só tem o ING aqui, mas é o Derwent Drawing, que eu uso como ferramenta mesmo, às vezes eu ainda preciso vir aqui, mas escalar mais esse grafite, porque tem que ter um controle na mão assim, que às vezes a gente não tem, né, às vezes não consegue, aí prefiro vir acertando depois, mas fica uma, fica fácil, você não fica preso ou sépia, fica um degradê bonito, vocês vão ver melhor, eu vou até mostrar aqui já, né, porque eu não me aguento, qual o colorido que eu tô gravando pra vocês, né, essa parte do vídeo eu tô fazendo depois, obviamente, do colorido, então tá aqui, ó, eu não tinha começado com ele não, eu tava fazendo sem, fazendo contraste só com a cor pura mesmo, mas aí depois que eu decidi pegar o Tinted e usar, ó, aqui em cima eu usei só o Super Soft, só, não usei nenhum normal pastel não, mas esses daqui, essas folhinhas aqui de baixo, vocês vão ver pelo vídeo depois, que, que eu usei o Tinted pra escurecer, todas essas áreas aqui que eu fiz o contraste, as áreas de sombra, eu fiz com o Tinted, aí fiz esse mesmo processo, fiz primeiro as cores de base, com o Super Soft, as cores que iam sobressair, e, claro, usei o normal pastel também, pra alguns verdes, azul, amarelo, esses que estão em amarelo, eu usei o normal pastel mesmo, tá, o amarelo do normal pastel, alguns verdes e azuis também, eu usei o do, o rosa não, eu usei o rosa também, tá aqui, então vocês vão ver pelo vídeo aí, que foram esses lápis que eu usei, mas principalmente pra dar, todo esse contraste aqui, todas essas áreas de sombra, eu fiz com, esse lápis Tinted, da Staller, quem quiser se aventurar, né, encontra fácil na Calunga, tem no Amazon também, mas eu acho que no Amazon tá mais caro, não sei, não olhei o preço lá não, mas quem quiser se aventurar, quiser fugir um pouquinho do sépia, assim, pra sair daquela mesmice, né, a gente, eu gosto muito de ficar testando materiais novos, porque eu gosto de ficar usando sempre a mesma coisa, acho que se tem, a gente tem que experimentar, como eu gosto de fazer muito as áreas de sombra, assim, eu gosto muito de enfatizar, de botar um contraste mais forte, pra que você olhe e perceba logo, pra quem gosta de colorir assim também, pode apostar nesse lápis aqui, é bom, porque são vários tons, então você não vai gastar, por exemplo, só o que é a tonalidade com o marrom, né, que é o que a gente, é o que a gente gastaria mais, por exemplo, ele tem até outras, ele tem dois tons de marrom, com grafite, que se aproxima bem do sépia, inclusive eu já até usei bastante, ó, essa cor que tá menor aqui, ele se aproxima mais às cores neutras, aquele, é o marrom, cadê, ele se aproxima muito à cor neutra aqui, ó, do Super Soft, só que obviamente o Super Soft não tem grafite na composição, então ele é uma cor mais clara, mas ele se aproxima muito dessa cor aqui, aí a gente fica aí apostando, né, em cores neutras e tal, enfim, então vocês vão ver o colorido desse trechinho aqui que eu fiz, tá, então já sabem que é o Super Soft que eu peguei, o Norma Pastel, e esse Tinted aqui, que raramente eu uso ele, né, como eu falei, mas eu juro que eu vou usar mais, né, até pra quem tiver esse lápis também, se quiser usar junto comigo, pode usar, senão pode substituir pelo Cepia, ou por um lápis grafite comum, eu uso muito o da Super Soft, que equivale um pouco à maciez do 2B, que é esse aqui, ó, esse daqui que veio, eu comprei na verdade pra desenhar, mas acabei achando ele bom pra fazer contraste também, mas aí ele é puramente grafite, ele não tem essa coisa de ser, é Tinted, nem ter nenhum tom de cor, isso fica aí pra assistir o colorido dessas folhinhas aqui, e depois me conta aí o que você gostou, não esquece, né, deixar o like e tudo mais, e compartilha também esse vídeo, por favor, então já vou me despedindo por aqui, mas vocês vão ficar aí com o vídeo acelerado do colorido dessas folhinhas aqui, um beijo pra vocês, e me conta aí o que você achou, hein, vambora lá! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto